Eita, coisa linda! Elisamel! Amigas do Prega! Nem disse adeus Faltou coragem de olhar nos olhos meus Só agora descobri que estava tudo terminado e nem falou pra mim Mas disse adeus sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Elisamel! Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro Que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Que eu seguro a solidão Que eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Mas você vai chorar Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Mas você vai chorar Quando procurar amor em nossa cama Quando procurar amor em nossa cama Ou você vai chorar Quando procurar amor em nossa cama Mas você vai chorar Quando procurar amor em nossa cama E aí